O que eu gostaria de fazer durante essas três aulas? Vou falar um pouco sobre a propagação de ondas, solitons e pororoca. Então, essa seria a primeira aula, falar um pouco sobre a propagação de ondas, solitons e, finalmente, pororoca. E a ideia é, bom, em algum momento vai ser um pouco complicada, mas eu vou tentar ser bem... minimizar, não se apavorem em nenhum momento. Eu vou tentar explicar para vocês como é a relação que existe entre as matemáticas que vocês estão acostumados a fazer até agora e a conexão com o que eu estou falando. Está certo? Bom, então, essa primeira aula é a propagação de ondas, está certo? E isso é bem natural, especialmente se a gente mora aqui no Rio de Janeiro. morando aqui no Rio de Janeiro, você sai, está certo? Vai na zona sul e dá uma olhada nas ondas. E uma pergunta que é super natural é, será que de alguma maneira eu consigo modelizar ou modelar essas ondas que estão aí? Isso é importante? É muito importante, não é? Não só do ponto de vista de ondas de tipo aquático, não é? Mas existem outros tipos de ondas, não é? Então, você poderia começar com esse tipo, como descrever uma onda sobre uma superfície de água, você poderia também descrever uma onda através de cordas, não é? Também, se você estuda engenharia, então tem ondas eletromagnéticas, não é? Então, eu gostaria de começar explicando esse tipo de situações, não é? Então, o caso mais simples, você pode pensar que você tem uma corda, está certo? E está fixada em dois pontos, e quando você realiza algum movimento, ou seja, você pega essa onda, essa corda que está aqui, você pega em algum ponto e solta, e ela vai poder gerar, ou seja, essa é a primeira vez que você consegue, tá? Depois, vai acontecer isso que está aqui, vão aparecer outras ondas, tá? E a priori, você poderia pensar que, bom, se você tem uma corda, isso não é nada interessante. Porém, você pode pensar que eu estou também em uma superfície, não é? Eu estou tentando construir, vamos fazer antes um mais simples, que eu quero construir um prédio, não é? E eu gostaria de saber, se eu tenho uma viga, tá? Eu coloco força nessa viga, se ela vai soportar, ou peso que eu vou colocar. De novo, aparece esse problema aqui, eu estou pensando, aqui no centro de massa dessa viga, se eu aplicar alguma força, ela vai vibrar de alguma maneira, tá certo? Então, a gente deveria estudar que tanto essa viga está permitida a vibração, não é? Se não, em algum momento ela poderia quebrar, tá certo? Então, a situação que acontece agora, essa é uma viga e você está pensando em duas dimensões. Aí você poderia pensar agora, em uma placa, não é? Então, você tem uma placa e tem o mesmo problema, não é? Ou você coloca uma força e ela poderia começar a vibrar, tá? Então, por exemplo, essa situação seria como quando você está pensando em tocar um tambor, não é? Então, vai acontecer que vão aparecer ondas aqui, tá? E de novo, você deveria ter, de alguma maneira, um controle sobre esse movimento, para não ter um accidente após algumas oscilações, não é? Isso pensando em cordas, vigas e placas. Mas se a gente está pensando no mar, não é? Ou em uma situação de superfície de água, não é? Então, você pode pensar que tem essa superfície que está em repouso, tem uma certa profundidade, tá certo? Digamos, se tem uma altura aqui, e você gostaria de saber como é esse movimento aqui em cima, tá certo? Então, bastaria, se você tem algo assim em repouso, a força do viento deve produzir algum movimento aqui, tá certo? Então, aparece uma onda desse tipo, aparece outra onda desse outro tipo, ondas um pouco mais complicadas, tá certo? E faria sentido também, não é? Então, nós estamos olhando para um diagrama unidimensional, não é? Mas, de novo, a gente pode pensar que um modelo em duas dimensões, tá certo? Ou em três dimensões, que é muito mais interessante, não é? Então, em três dimensões pode acontecer, por exemplo, com relação ao som, não é? Então, você produz ondas, são as ondas sonoras, tá certo? E a gente gostaria de descrever essas ondas sonoras usando uma equação matemática, tá certo? Ainda, vocês podem pensar, vocês se lembram das funções coseno de x e seno de x, tá certo? E se se lembram dos desenhos, então você teria ondas que são clássicas, não é? Esse sentido de... Essa seria a função coseno, tá certo? E teria também a função seno, não é? Essa teria isso que está aqui, tá certo? E essas são, naturalmente, a gente vê ondas que podem ser descritas usando uma fórmula matemática, como coseno, e a outra como o seno. E a gente poderia combinar essas duas e descrever algumas ondas, tá certo? Ainda, você poderia pensar em outras situações, não é? Mas, você gostaria de ter uma fórmula para descrever o que eu tenho comentado até agora, tá? Então, a gente tem que escrever um modelo, um modelo matemático, e é sobre ondas unidimensionales. Bom, então não se assustem com a equação que vou escrever agora, eu vou tentar escrever com cuidado o que significa essas expressões que estão aqui. Eu vou fazer isso aqui, vou colocar aqui, vou ter que refazer essa parte, vou fazer isso assim, de T menos C de igual a A. Ok? Para ver se estou usando anotação, você tem que cortar um pouquinho. Vou fazer anotação certa, porque... Ok, tá certo. Bom, então, isso soa bem estranho, não é? Mas vocês se lembram que em algum momento vocês começaram a estudar funções. Embora seja função de uma variável, eu vou colocar duas variáveis, vou explicar o que significam esses símbolos que estão aqui, o que significam os símbolos que estão aqui. Aqui, aqui, C é apenas uma constante. Aqui, G é um número real, uma função real. E aqui também temos que G é uma variável espacial. E T é uma variável temporal. Então, tudo isso que está aqui, descreve essa situação que nós começamos com uma corda, ou a superfície da água, não? Em uma situação bem simples, apenas o que estamos olhando aqui, tá? Então, U, que é o que faz U? U descreve exatamente essa onda que está aqui, não? Estão fazendo essa que está aqui, para algum tempo, tá? Então, como se a gente parasse em T, tá certo? E vea aquela onda em aquele tempo, tá certo? Mudou o tempo, a onda muda, não? Tá certo? Misma situação aqui. Então, essa equação está fazendo, de alguma maneira, ter informação que se obtém por princípio físico, né? Ou seja, não é que eu cheguei e escrevi a equação à toa, não? Então, tem princípio físico que a gente tem que considerar para poder encontrar uma expressão como essa. Tá certo? Então, o que nós vamos procurar, ou seja, nosso trabalho aqui como pesquisador ou como matemático, é procurar essa U que vai satisfazer essa equação, ok? Então, isso se pode fazer, tem métodos matemáticos, e a gente encontra que, em geral, a solução desse problema está dado dessa maneira, então essa seria a solução geral, onde F e Y são funções reales. Então, tá certo? Ok, então, daqui a pouco eu vou tentar explicar para vocês como isso aparece naturalmente nos cursos de matemática que vocês já viram. um pouco mais sofisticado, mas vocês podem ver que o conceito está, que vocês já estudaram até agora, vai ser útil. bom, então, uma observação que tem sobre isso é a seguinte, se você começar, ou seja, o que você está fazendo aqui é, imagine que você tem uma função, você inicialmente começou com F dessa maneira. O que diz aqui é que você vai permanecer sempre como isso, ou seja, ao longo do tempo, tá? Se você começou inicialmente assim, depois de um certo tempo você vai estar igual, tá? Que é o que você espera, não? Você tem ondas em os desenhos que você está observando, ou na foto que está lá em cima, ou você vê aquelas ondas que permanecem com a mesma forma ao longo do tempo, tá? E isso acontece, nesse caso especial, em uma dimensão, tá certo? E aqui temos informações, estamos no espaço, temos uma certa velocidade, essa velocidade que está, a onda se desloca, né? Bom, então... isso eu fiz considerando, se você considera, que é igual a 0, então, U poderia ser escrita apenas como sendo isso. E isso nos deixa ver que essa onda, sei que inicialmente era F, porque ao longo do tempo ele tem a mesma forma, tá certo? Bom, então como conectar essa fórmula com o que vocês conhecem até agora em matemática de segundo grau, né? Bom, então, quando a gente faz o primeiro curso de Física, fala sobre velocidade média. Tá certo? Então, ali vocês têm uma posição, tá certo? E a professora pergunta para vocês, como muda F de um ponto para outro, né? Ou agora, se eu tenho isso que está aqui, a posição, vamos falar aqui, em um ponto, em um tempo T1 e em um tempo T0. Então, pedem para fazer esse promédio. Então, esse promédio que está dizendo é que isso nos está dando a velocidade média, ou seja, o desplazamento, que esse objeto que você está descrevendo nessa trajetória, atinge de T0 a T1, tá? Isso é a velocidade média. O que acontece? A velocidade média faz parte da velocidade instantânea. A velocidade instantânea, o que quer dizer? Bom, então, você gostaria de saber o que está acontecendo nesse momento, né? Então, fazer nesse momento, em T0, por exemplo, é ficar muito próximo de T0, tá? Então, a velocidade instantânea é a que interessa, né? Mas, nesse ponto que vocês estão agora, ainda não conhecem como obter isso para cada, em qualquer ponto, tá? Mas a velocidade instantânea, seria o que nós chamamos em cálculo, ou é em cálculo uma derivada, tá? E isso, isso que está aqui instantâneamente, se poderia escrever dessa maneira aqui, tá? Esta é apenas uma anotação para dizer que o que estamos obtendo é a variação instantânea da velocidade, tá? Bom, isso poderia produzir uma equação diferencial, né? Ou seja, você poderia esquecer que isso é uma derivada e ter algo desse tipo aqui. E isso que está aqui, eu estou procurando uma f, tal que a velocidade instantânea seja igual a essa função. Isso aqui se chama de equação diferencial. E é uma equação diferencial ordinária, ou de primeira ordem, né? Esse símbolo que está aqui, o que significa é... Bom, eu estou tentando estudar a variação dessa nova função, tá? Então, a variação dessa nova função, você também tem uma aproximação, né? É a primeira vez que você vê em física, e é aceleração média. Então, aceleração média. Agora, você tem a velocidade, digamos... Vamos colocar aqui Z, é a velocidade em um certo tempo. E agora, pedem para você calcular a aceleração média. Então, o que você faz? Faz essa continha aqui, tá? E de novo, se você puder determinar que está acontecendo instantaneamente, né? Isso vai produzir uma derivada, em esse sentido que vocês não conhecem, mas vocês vão conhecer quando comecem o estudo de cálculo, tá? E vai ser a derivada da velocidade. Essa aceleração instantânea vai ser a derivada, com relação ao tempo, da velocidade. Mas se vocês usam isso que está aqui, o que estão dizendo é que vocês estão calculando uma segunda derivada da posição, tá? E isso é o que está aparecendo aqui, né? Mas aí vocês falam, eu tenho duas variáveis. Então, o que está acontecendo agora é que você está em cada direção, né? Aqui tínhamos apenas uma direção. E aqui temos uma direção, que é a direção espacial, e essa aqui é a direção temporal, tá? E produz essa equação, que é uma equação diferencial parcial. Tá certo? Então, esse é um exemplo de uma equação diferencial parcial. E ainda vou dizer que ela é uma equação diferencial parcial linear, tá? E aí, vocês vão perguntar, linear, em que sentido, né? Bom, então, em que sentido? É no sentido que vocês conhecem, né? Ou seja, quando vocês começaram a fazer, você desenhar retas, né? O que vocês estavam tentando fazer era estudar funções lineares, né? Então, você pode pensar que uma função desse tipo aqui, a constante, e essa mesma regra, você pode aplicar para esse valor x, tá certo? Então, observen que se eu somo isso que está aqui, isso é ax mais ax, né? E isso é a, e isso é exatamente f de x mais ax, né? Ok? Bom, então, o que está dizendo? Bom, que a informação que eu tenho em fx e a informação que eu tenho em fx, elas são independentes, né? Eu comecei sumando x mais ax e eu esperava que obter essa soma. Então, isso é, analíticamente, né? Dizer que é linear, é um exemplo que vocês conhecem, né? Que é com relação a retas, tá? Agora, com relação a isso mesmo, eu poderia falar de não linear, né? Com um exemplo também simples que vocês já conhecem. Se eu começar com fx igual a x², essa regra aplicada a x, seria isso que está aqui, tá? Então, vocês já conhecem essa função quadrática, sabem calcular raízes, toda essa história, tá? E sabem qual é o gráfico de cada uma delas. Mas, eles são exemplos dessa função, esse exemplo de algo não linear. Então, vamos ver por quê. Então, se você faz essa conta aqui, isso é exatamente, seguindo essa regra, fazer isso aqui. Tá certo? E nesse ponto, vocês sabem de tudo, sabem fazer tudo aqui, né? Aí vocês se lembram de que esse quadrado é exatamente isso, tá certo? Duas vezes, o primeiro fator vezes o segundo, mais o segundo quadrado, né? Então, você pode escrever isso dessa maneira aqui, né? 2a x x mais a x². E agora, o que acontece? Agora, acontece que isso é apenas fx mais 2a mais fx. E aqui está um fator que está envolvendo as variáveis x e x, tá? Que não aconteceu em nosso primeiro caso, né? Então, elas são independentes, só que acontece aqui e aqui, quando se juntam, continuam sendo do mesmo tipo, tá certo? Em esse caso aqui, já não, né? Você começou, sumou, tá certo? E você vê que, para obter um resultado, as variáveis x e x têm que interferir, têm que interagir entre elas, tá? Então, você não tem mais isso aqui, em esse caso particular, tá? Então, isso aqui é não lineal. Tá certo? Eu acho que agora faz sentido essa equação diferencial parcial, né? Se você pensar em termos de velocidade média, velocidade instantânea, aceleração média, aceleração instantânea, tá? Isso que vai por trás disso. E que as soluções desse problema geral são lineares, vem dessa ideia que está aqui, né? Ou seja, se eu somo duas soluções, tá certo? Ainda continuam sendo soluções desse problema que está aqui, tá certo? Bom, então, o que nós vamos fazer na próxima aula é, vocês viram que se eu reduzia a olhar apenas uma função, né? Eu falei, bom, se g é igual a 0, então, ainda, isso que está aqui é uma solução, tá certo? Desse problema e produz uma onda que permanece com a mesma forma. Então, a gente pode reduzir dessa equação a uma equação do tipo essa que está aqui. Pensar apenas em uma equação que depende de derivadas primeiras. E é claro, é claro para a gente que, como eu, que a solução desse problema, de novo, é dessa forma aqui. Eu vou colocar aqui C e vou colocar aqui mais Ct, tá? Então, nós vamos nos focar nesse problema aqui na próxima aula. Ok? Então, nos vemos na próxima aula. Tchau. Tchau.